Esse rapaz diz que canta muito, diz que louva demais, já conheço ele de outros programas e eu tenho o prazer, Sara, de estar recebendo ele aqui no Portal do Sucesso agradecendo em primeiro lugar a Deus e a você que deu essa oportunidade ele é tão meu amigo, tão gente boa que eu não vou chamar ele, quem chama é você, Sara Vem aí, Denis Silva É, Sucesso Seja bem-vindo Deus, eu tentei encontrar um amor verdadeiro pro meu coração Em mil caminhos andei e no fim me perdi numa triste ilusão Sozinho, desanimado, eu vi a esperança me abandonar Em minha vida só tinha razões pra chorar Quando encontrei seu amor descobri minha razão de viver Foi tão bonito sentir seu amor transformar meu ser Agora vive no meu coração E nunca mais vai sair Sei que é amor verdadeiro que Deus tem por mim Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Feliz Quando encontrei seu amor descobri minha razão de viver Foi tão bonito Foi tão bonito sentir seu amor transformar meu ser Agora vive no meu coração E nunca mais vai sair Sei que é amor verdadeiro que Deus tem por mim Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz 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 Ai, 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 coração Esse amor já grudou em mim Ai, 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 coração Esse amor não vai ter mais fim Ai, 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 coração Esse amor é o que sempre quis Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Ai, 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 coração Esse amor só me faz feliz Só me faz feliz 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 稍為 Tu não podes recuar, pois próxima está a redenção Por que querer deixar aquele que te deu a vida E do frio deste mundo te acolheu Tomou nos braços e curou suas feridas Te deu paz e segurança, Ele é tua esperança Não vá, aqui é teu lugar Levante a cabeça e Cristo esclarece o caminho Cristo esclarece o caminho Tome posse da tua cruz Por que maior peso Jesus levou sozinho? Sua fé se desvanece Cristo abastece o coração Tu não podes recuar, pois próxima está a redenção Por que querer deixar aquele que te fez o bem Nas fraquezas sempre te compreendeu Embora às vezes não percebas Ele te sustém Conhece o teu sofrer Mas Ele é poder Cristo quer te ajudar Por quantas vezes tu ouviste a voz do Senhor Te chamando de filho com ternura Por quantas vezes Jesus Cristo te acalentou E outra vez ao teu alcance Recline e descanse Nos braços daquele que é vida Levante a cabeça e Cristo esclarece o caminho Tome posse da tua cruz Porque maior peso Jesus levou sozinho Porque maior peso Jesus levou sozinho Sua fé se desvanece Cristo abastece o coração Tu não podes recuar Pois próxima está a redenção Aplausos Denis Silva No programa Portal do Sucesso Tudo bem meu querido? Tudo bem Que prazer ter você aqui no nosso programa Prazer tudo bem Bem vindo ao programa Portal do Sucesso Eu vou trocar esse microfone Emanuel Eu queria saber da onde Da onde que o Denis Silva é Natural de onde? Eu sou da Bahia Da Bahia? Abraço Bahia Bahia maravilhosa, né? Terra dos Baianos Hoje eu estou do ABC Paulista Ribeirão Pires Ribeirão Pires Está em São Paulo Mas você é da terra do Baiano Isso mesmo Baiano é devagar demais É quase parando Baiano ele tropeça hoje pra cair amanhã Tu é assim também? Não Pode ser Eu vou me encarar que eu não estou no meu programa Eu estou no da Sara Oh maravilha Sara Como que a gente vai fazer com o Denis Silva? Olha Denis Você está aqui e merece ser homenageado com o troféu Homenagens das mãos da Camila Maravilha A quem você dedica esse troféu? Dedico a toda a minha família E a todos os amigos aí espalhados por esse Brasil Maravilha Denis Silva, suas redes sociais Para os pastores convidarem você para cantar essas músicas lindas na igreja Facebook, Instagram, Youtube Denis Silva com Y Denis Silva com Y Coisa chique demais É diferente de mim WhatsApp 11977790173 Maravilha Você quer convidar o Denis Silva? Quer convidar pastor o Denis Silva? Que eu vou te pedir pelo amor de Deus Convida agora que eu estou mandando ele embora Meu amigo um abraço Deus abençoe Obrigado Denis Vai com Deus É isso aí gente Emanuel Caliço Esse pastor que além de pastor é engraçado Isso é engraçado Estou morrendo e dá risada aqui